A agricultura familiar envolve mais de 80% dos estabelecimentos rurais do estado. Em 2016 foi instituído o Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar que busca o desenvolvimento econômico, social e ambiental da propriedade rural gaúcha. E em Rio Grande, a produção do Alvair é uma das unidades de referência do projeto. No município, o Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar é desenvolvido em 27 propriedades rurais. Cada uma delas tem um plano de ação construído em conjunto entre a equipe da matéria e o produtor, como é o caso da produção do Alvair na localidade de Palma. Rio Grande e outros municípios do litoral sul, como São José do Norte, são tradicionais produtores de cebola que é plantada aqui na propriedade do Alvair. Mas nos últimos anos, o mercado não tem sido favorável para os produtores dessa cultura. E esse é um dos principais desafios a serem superados aqui na propriedade através do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Meu pai já plantava e eu fiquei trabalhando com ele, peguei a pegar gosto pela coisa. Fui me equipando, comprando ferramentas, adquirindo gosto pela coisa e fui indo e estou até hoje. Sim. E o senhor começou só com cebola, né? Meu pai na época plantava praticamente só cebola, cebola e milho, para o consumo das casas, para os animais. E aí depois eu peguei com o tempo já a intercalar com outras coisas, né? E tem alguns desafios para quem produz cebola aqui na região? Quais são as principais dificuldades? Está difícil de vender. Não é só cebola, é tudo. Principalmente cebola, porque diminuiu muito a produção aqui na zona. Cara, os mais velhos se aposentaram e pararam de produzir. E os mais novos foram embora trabalhar na cidade. Então ficam muito poucos produtores. O que acontece? Tem pouca mercadoria, tem pouco comprador. Aí fica difícil. E foi por isso que o senhor buscou diversificar plantar? Isso, intercalar um pouco outras coisas, que às vezes um não compra uma coisa, mas compra outra. Tu não tens uma coisa que vale pouco, já a outra vale um pouquinho melhor. Aí tu vai intercalando, né? Quando uma não dá, a outra dá. E tu consegue produzir quase que o ano todo. E desde o ano passado a sua propriedade é uma das duas unidades de referência do projeto de gestão, né? E como é que tem sido assim? Não, tem melhorado ultimamente. As informações, principalmente, coisas que às vezes tu não sabe. Alguma doença que tu não sabe como tratar, às vezes te informa o mais certo, te tem conhecimento, né? Te indicam o que tem que fazer. Isso aí ajuda. Controlar as doenças e coisas. Sim. Pra tu ter uma mercadoria melhor, né? Principalmente se não usar agrotóxico. Porque eu tento usar o mínimo do possível. No plano de ação, são estabelecidas metas a serem alcançadas até 2019. E em cada município, duas propriedades são selecionadas como unidades de referência. A do Alvair foi escolhida como uma delas por seu tempo de experiência e por seu compromisso com a qualidade da produção. O Alvair já é um produtor que nós trabalhamos há um bom tempo com ele. É um produtor que tem interesse em aprender, em trocar experiência. É extremamente aberto a críticas, está sempre à disposição também. Está completando o primeiro ano de exercício desse plano aqui nessa propriedade. Nós podemos constatar algumas situações que antes até nós não tínhamos bem claro e muito menos ele. Então o objetivo é reduzir, aqui especificamente nessa propriedade, é reduzir um pouco a dependência econômica dessa cultura. E aumentando a diversificação de outras culturas para que ele tenha, no mínimo, a mesma renda. Ou de preferência, uma rentabilidade maior, através da implantação e desenvolvimento de outras culturas.